O Brasil está sendo organizado, o Braga Neto está nessa coordenação no Brasil todo e nós queremos buscar em todos os estados, lançar candidatos a prefeito que é muito importante, vereadores também, eu comecei minha vida como vereador do Rio de Janeiro Qual tem a gente que é melhor que o seu pequeno eleger? Ele deve ser algum equívoco da parte dele, eu não fico conjunturinho em cima do C Pelo que eu falei aqui, não tem como ser condenado Agora o Valdemar pensou nas duas alternativas O Valdemar se equivocou, não me entendeu, não acredito que o TSE, dado o que aconteceu em 2017, me torne inelegível Então o senhor está confiado? Tem que confiar, né? Tem que confiar E outra, eu tenho um fato concreto para me escudar Tá